Você não quis ficar comigo Eu toquei, segui meu caminho Sonhei muito tempo sozinho Mas esse tempo passou, tudo mudou Parei de sonhar Sai da minha vida, não te quero mais Agora eu tô sozinho Hoje eu tô em paz Sai da minha vida, sai Não te quero mais, não te quero mais Você, você não quis ficar comigo Eu bem que implorei Até fiz demais Coisas que não se faz Mas nem assim Não ligou, nem chorou Me deixou pra paz Eu toquei, segui meu caminho Sonhei muito tempo sozinho Mas esse tempo passou, tudo mudou Parei de sonhar Sai da minha vida, sai Não te quero mais Por isso é que eu te digo Se quiser me procurar Encontre outra pessoa Pra te consolar Pode sentir minha falta, pode sentir minha falta Falta do meu carinho Não me engane nem assim Você vai ficar comigo Você vai ficar comigo Sai da minha vida Sai da minha vida, sai Não te quero mais Sai da minha vida, sai Não te quero mais Não te quero mais Sai da minha vida, não te quero mais, não te quero mais